Música Fala galera, aqui é o Thiago do canal PES e Games e voltamos com mais um vídeo É isso mesmo, dessa vez começamos a série aí, táticas e formações galera E o primeiro time aí, o time mais badalado do PES 2018, Paris Saint Germain, é galera Tudo isso por causa do Neymito, Neymar galera Então vamos lá, eu vou mostrar a formação com qual eu mais me adaptei aí no jogo com Paris Saint Germain, tá galera? Então eu preciso aí que vocês testem essa formação e coloquem aí nos comentários o que vocês já acharam, beleza? Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, clique nesse botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo, aí na descrição Que tá escrito assim, inscreva-se galera e faça parte deste canal galera Lembrando também, curta e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais E não se esqueça, ative o sininho aí para ter as notificações do canal, beleza galera? Lembrando também das nossas redes sociais que vão aparecer aí no decorrer do vídeo Bom, vamos lá, sem enrolação, para não ficar aquele vídeo muito comprido Então vamos lá, Paris Saint Germain Plano de jogo Galera, tá aí, é essa a formação que eu uso, é a 4-2-4 Ah Tiago, mas nossa, que formação esquisita com dois centro-avantes Sim, com um dois centro-avantes Galera, a principal característica hoje do Paris Saint Germain são os pontas O ponta esquerda que é o Neymar e o ponta direita que é o Di Maria São dois pontas de velocidade, tá? Então eu deixei aqui, né, de centro-avante Lógico, Cavani, Cavani monstro E o Mapê, tá? Neymar como ponta esquerda Di Maria como ponta direita Verratti como meia de ligação Que esse cara tem uns passes aí fora do comum Se você ali olhar no gráfico dele, o passe dele, o drible dele são ótimos, tá? Tiago Mota de volante aí, para ser, né, o nosso primeiro pitbull aí da zaga Yuri de lateral esquerda Tiago Silva, tá, de zagueiro E Marquinhos de zagueiro E Daniel Alves de lateral direito Galera, se vocês acharem que, ah, tem mudanças Eu prefiro jogar assim, assado Lembrei, lembrando aí vocês Coloquem aí nos comentários, tá? Então você vai fazer desse exato desenho aí Com o seu time do Paris Saint-Germain Tá? Agora vamos para as configurações Instruções ofensivas Contra-ataque, tá? Por quê? Foi o que eu falei, galera Dois pontas de velocidade e dois centro-avantes monstros É contra-ataque na certa, tá? Passe longo para você já ligar a bola ali no Neymar Pela esquerda aí Ou com o de Maria pela direita E área de ataque ampla Por quê? Você vai atacar tanto pelas pontas Como pelo meio, tá? E posicionamento A gente manter formação Por quê? Se você colocar flexível Eles vão ficar trocando de posições Aí você vai dar um lançamento lá na esquerda Lá na ponta esquerda Já não é o Neymar mais que tá lá Então manter formação Alcance de apoio Você vai deixar com o nível 5 Tá? Para eles não ficarem tanto um muito perto do outro Nem muito longe Então tem como você dar aqueles lançamentos E também tocar a bola normalmente Tá? É... Pause aí Copia essa formação aí no seu... No seu time, tá? Vamos lá para instruções defensivas Estilo defensivo Pressão na frente Por quê? Quando perder a bola na frente Os jogadores rapidamente já vão fazer pressão Para tomar a bola no campo de ataque Então você tem 4 atacantes Porque são 2 centroavantes e 2 pontas Se tomar a bola Provavelmente você tem 90% de chance de fazer o gol Área de contenção A gente defende a parte ampla Muitos jogadores, principalmente no online Estão jogando pelas pontas É isso mesmo Então a gente vai centralizar Defender as laterais E isso vai fazer com que os jogadores joguem pelo meio Que é mais fácil de defender Pressão Eu deixo agressiva Por quê? O volantão Que é o primeiro defensor Já vai em cima do cara que está com a bola Livrando a sua defesa Para que ela possa recuar Tá? Então usem agressiva Linha defensiva Eu deixo no 4 Para não ficar uma linha muito recuada Para deixar o cara trabalhar a bola E nem uma linha muito avançada Para tomar lançamento nas costas Densidade Eu deixo Faltando 3 pininhos ali para o final Para não deixar o time muito junto Nem muito afastado É a mesma coisa Da questão do ataque Tá? Agora vamos para instruções avançadas Galera Aqui está o segredo dessa formação Ataque Eu deixo preso as laterais Então os dois pontas Eles ficam colados nas laterais Então os lançamentos são mais fáceis Ataque Alvos de cruzamento Ah, por quê Tiago? Por quê? Como você vai jogar mais com os pontas Essa formação é para você jogar mais com os pontas O centroavante Assim como quando os pontas pegam a bola O centroavante Os dois que você tem Já vão correr para a área Então você facilita os cruzamentos Ah, mas graças a Konami A Konami tirou essa questão de fazer gol de cabeça Mas enfim Você tem mais uma opção de ataque Que é cruzar a bola na área Defesa 1 Laterais avançados Meias ou alas abertas Voltam para cobrir a defesa quando necessário Eu gosto muito disso É algo que o Barcelona joga dessa forma E deu para a gente encaixar esse estilo de jogo no Paris Saint-Germain Então quando você Os meias ou os alas voltam Para cobrir a defesa Eles ajudam também na defesa Então coloquem assim Laterais Lateral avançado Defesa 2 Pivô de contra-ataque Alguns atacantes ficam perto da área do adversário Ao invés de voltar Você tem 2 centroavantes 2 centroavantes Então selecione um para ficar Para receber essa bola lá Por exemplo O seu adversário cobra um escanteio Você já quer sair jogando Já liga esse jogador Com um passe longo Com um passe curto Você que sabe Então ficou excelente Galera Está aí Aperta em pausa Eu tiro o print da tela Faça um teste dessa formação Eu me dei muito bem com ela Eu gosto demais de jogar com essa formação E nessas posições Galera Beleza Então eu conto com o comentário de vocês Se vocês jogam campeonato offline Jogam com seus amigos E não lembre Seus amigos perguntaram Nossa onde você conseguiu essa formação Foi lá no canal PES e Games Se inscreve lá Que o cara Manda umas dicas legais Nem tão legais Mas enfim Coloquem aí Nos comentários Aquilo que você achou dessa formação Galera E sugestões Ó Thiago Traz tática formação De tal time De tal time O próximo será O grande Real Madrid Rala Madrid Beleza galera Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau